Seu fim de semana parece que foi um tanto conturbado Hoje segunda-feira acordei do lado e olhei seus status Um emoji postado, triste cabisbaixo Um repor de amigo, eu quero um call e um abraço Se ele te fez chorar, vou te fazer somir Se ele não soube te amar, não deu valor Eu tô aqui, minha princesa bela Diga onde você está, sou teu cavaleiro e vou correndo te buscar Se ele te fez chorar, vou te fazer somir Se ele não soube te amar, não deu valor Eu tô aqui, minha princesa bela Diga onde você está, sou teu cavaleiro e vou correndo te buscar Seu fim de semana parece que foi um tanto conturbado Hoje segunda-feira acordei do nada e olhei seus status Um emoji postado, triste cabisbaixo Um repórter amigo, eu quero um call e um abraço Se ele te fez chorar, vou te fazer sorrir Se ele não soube te amar, não deu valor Eu tô aqui, minha princesa bela Diga onde você está, sou teu cavaleiro e vou correndo te buscar Se ele te fez chorar, vou te fazer sorrir Se ele não soube te amar, não deu valor Eu tô aqui, minha princesa bela Diga onde você está, sou teu cavaleiro e vou correndo te buscar